O melhor atleta do Campeonato Nacional de Futebol vai ser premiado com uma viatura nova, uma Nissan, com zero quilómetros. É, de resto, o regresso, quatro anos depois, de uma iniciativa que visa estimular a competitividade e a valorização de jogadores do principal Campeonato Nacional de Futebol, o Moçambola. Para o efeito, os parceiros da iniciativa rubricaram esta terça-feira um acordo para a materialização do objetivo. São eles a Sociedade de Notícias, a Liga Moçambicana de Futebol e a Motocar Nissan. O processo da eleição será por meio da votação de jornalistas desportivos, de treinadores, de capitães de equipas e também do voto popular. O desenvolvimento de jornalistas desportivos, de notícias, da rádio e da televisão tínhamos também o envolvimento de treinadores, de capitães de equipas, mas estamos a pensar que, se calhar, valerá a pena encontrar outros atores que possam intervir neste processo de seleção. Uma outra inovação que, se calhar, dá para fazer referência agora é a premiação dos votos. Para o presidente da Liga Moçambicana de Futebol, Ananias Coana, o gesto valoriza o atleta. Reconhecemos a importância de todo o conjunto de jogadores que atuam, mas é preciso também premiarmos aqueles que vão se destacar. Vamos um prémio que faça, como é que eu posso dizer, faça jus à imagem de um jogador ganhador. Nós queremos que ele sinta-se confortável. A premiação havia sido interrompida em 2020 devido à pandemia da Covid-19 e ao impacto económico sofrido pelas instituições. A 47ª edição do Campeonato Nacional de Futebol da 1ª Divisão tem início previsto para 15 de abril e o seu término é em 11 de novembro.